Repórter do Mato, fungando no cangote da notícia, olha onde eu tô de novo, não aguento mais. Olha pra você ver, ó, aqui na prefeitura de novo com o Ayres Escorçado. Olha, para de fazer isso aí, ó, por que você quer fazer isso aí com a Cidinha e com o Chiquinho? Três ambulâncias novas, fora a outra que você vai fazer UTI? Pois é, boa tarde a todos e a todas, né? Uma enorme alegria receber aí mais patrimônio pro município, né? É o que eu sempre digo, você tem que fazer um estado forte, que é um município forte, né? Adquirir bens, sejam convênios, doações e parar de pagar aluguel, porque quando você paga aluguel você empobrece o município, você quebra o município, né? Só que como eu falava ontem no outro vídeo, nós temos aí umas quase de cinquenta e poucos mil reais, menos de aluguel só em veículos, né? E aí, quatro ambulâncias de uma vez só, rapaz? Pois é, quatro ambulâncias de uma vez só. Isso porque você pegou o município quebradão, hein? O trabalho tudo vence. Hã? O trabalho tudo vence. Rapaz, três ambulâncias, três caminhões de lixo, um microescolar e um ambulante que você pretende fazer uma UTI, não é isso? Pois é, isso nesse pacote de agora, né? Nós temos mais novidades, assim que passar as eleições, eu devo abrir aí mais umas cinco, seis licitações, né? Para obras e adquirir novos veículos, né? Ainda temos alguma coisa do ambulatório que vai chegar, devem ser mais dois ou três veículos para o ambulatório também, né? Isso dispensamos dos carros alugados e damos melhor qualidade de transporte para os nossos pacientes que fazem o ambulatório, que são a média de 76 pacientes, todo dia que passa pelos hospitais, né? Olha, e isso aqui mostra a importância de você ter uma equipe boa, né? Pois é, quando fala que o prefeito é bom e a equipe é ruim, a culpa é do prefeito, ele contrata, tem que contratar bem, né? Contratar gente, equipe que seja parceiros, né? Pessoas, equipe que faça parceria, que tenha vontade de trabalhar e melhorar a questão da qualidade de vida das pessoas e da prefeitura, né? Nós não podemos ficar aí gastando muito, temos que economizar, 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 porque a situação da prefeitura não é nada agradável esse final de ano. Estamos com muita coisa atrasada, muito pagamento sem fazer, né? Muito fornecedor para pagar e não temos recurso. Tranquilo então, Ars, muito obrigado pelas informações e obrigado por você cumprir com sua obrigação, viu? Juquitiba agradece. Eu que agradeço, obrigado. Gaúcho, você não está vendo isso aí não, Gaúcho? Está fazendo assíduo para discutir para saber quando está vendo isso não, Gaúcho? Está vendo isso no Gaúcho? Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho. Olha que coisa, coisa vergonhosa, trazendo assíduo para discutir para o seu dinheiro e passar vergonha. Não está vendo isso? Está vendo isso, Gaúcho? Gaúcho, Gaúcho. Você é um desidência, você não passa vergonha, não faz sinal que o seu dinheiro é cacida, não. Gaúcho, Gaúcho. Você é macumbeiro. Para de fazer assíduo para discutir para o seu dinheiro e passar vergonha. Gaúcho, macumbeiro. Vamos comer um chimarrão e tomar churrasco? Para de fazer assíduo para discutir para vergonha. Gaúcho, Gaúcho. Gaúcho. Hum.